Muito bem, iniciando mais um de grão em grão aqui na Liberta Investimentos, no canal do YouTube da Liberta Investimentos, todo sábado às 9 da manhã. Hoje estamos aqui novamente com o Augusto Maia, lá da XPain Investimentos, da mesa de commodities lá, a gente fala muito por Skype, conversamos muito aqui. Hoje nós vamos conversar de energia, vamos falar um pouquinho de etanol, um pouquinho das usinas e um pouquinho do mundo. Vamos ver se a gente conserta o mundo hoje, via energia, e bater um papo bem tranquilo. Augusto, para quem não assistiu a outra vez, se quiser falar um pouquinho da tua formação, onde você está trabalhando hoje, não esqueçam que ele passou pelo CPEA, quem tem raiva do CPEA ou quem ama o CPEA, o Augusto é formado lá no CPEA. Então, não falem mal do CPEA aqui embaixo, por favor. E falar, aqui embaixo tem também um link aí, se você quiser entrar em contato com a Liberta, com nossos assessores, porque aqui é um bate-papo educacional, ou a gente está só simplesmente clareando aqui o que é o agronegócio no Brasil, ou a agroindústria. Augusto, está contigo. Obrigado, Guto, pelo convite, pela volta aí, ainda não fisicamente, mas virtualmente a gente aos poucos vai dando as caras, né? Para quem não me conhece, sou Augusto Maia, sou formado na Exalc, passei pelo CPEA, trabalho na XP há um pouco mais de quatro, aproximadamente quase cinco anos, sou sócio também da XP, na parte de Pomodis. E aí vamos bater um papo aí hoje sobre o etanol, as commodities, e sem tentar mudar o mundo, Guto, essa parte não é com a gente, não. Não, não é, não. Eu, particularmente, já estou velho para isso, mas também, deixa de lado. Não, a gente é falando de um pouquinho, vamos iniciar pelo etanol, porque o etanol faz parte da Bolsa, apesar de não ter essa liquidez toda, né? A gente vê ali os contratos de etanol, e hoje está dentro das energias renováveis, né? Faz parte aí de um processo de mudança de matriz energética. A gente está vendo aí o eólico, a gente vê a energia solar, o etanol, o carro híbrido, né? Que no Brasil, para mim, seria, na minha visão, né, o que eu acho, que o Brasil, ele é candidato a ter o carro híbrido a etanol, né? Então, é um motor a etanol que produz energia elétrica, né? Então, é um carro carbono zero, porque o etanol é carbono zero, né? A produção do etanol é carbono zero. E isso, já falando, na cana, né? No milho é melhor ainda, o etanol de milho é melhor ainda. E a gente traz aí no Brasil. O Brasil é um país particular em relação a essas coisas, na minha visão. Porque a gente tem a condição de ter duas lavouras de milho no ano. A gente tem a... Três agora, hein? A Conab já falou de três. Já estão falando em três, né? Putz, Guilherme. E já explicamos por que três. E a gente tem uma... Além de tudo, né? Da cana de açúcar ainda sobra o bagaço para produzir energia elétrica. Através da queima do bagaço, produz vapor. Vapor na turbina, turbina energia elétrica. Né? A terceira safra, ela é do Nordeste e de Roraima. É isso? É isso, é isso. E falando aí dos resíduos, não só para queima de combustível, mas também para alimentação animal, né? Muito usado aí o bagaço. A turma acaba sendo que, no final das contas, uma cadeia que fica bastante limpa, né? A gente chama uma cadeia bastante clima. Inclusive, que ganhou bastante força também. Voltou, né? Na mídia, aí, o ano passado, com o início dos contratos de... Negociação dos contratos de SEBIU, né? Que são os créditos de descarbonização. Então, muito... A turma está procurando bastante. Ainda não pegou muito... O contrato ainda não tem ali muita liquidez. A negociação ainda está um pouco atavancadinha. Mas, com certeza, é uma das coisas que prometem muito aí para o futuro das negociações de ativos brasileiros. Com certeza, vai ser um... É um produto que vem para somar bastante. Eu ouvi falar desse produto, Augusto. Mas nós teremos acesso? Ou as distribuidoras e produtoras terão acesso? De nós, investidores comuns? Por enquanto, Guto, ele é um contrato que ele é negociado spot, né? Então, assim, é como se fosse aquela açãozinha ali que não tem aluguel. Então, a gente pode... O investidor pessoa física já pode comprar. Embora ainda tenha um pouco de deságio no cadastro. É um pouquinho complicado. O pessoal ainda está tentando fazer isso... Essa tabelinha para o Google ficar mais ágil. Mas, de certa forma, o pessoal já pode comprar de maneira geral. E você não pode ficar vendido, né? Você só pode vender se você tiver. Ou se alguém escriturar. Se você conseguir escriturar. É que nem o ouro, né? Mesma coisa que o ouro não pode entrar vendido. Você só pode comprar. Vender porque você tem. Perfeito. E só para ficar claro. Esse crédito carbono é de quem produz. A usina produz, por exemplo. Ou a destilaria não. É assim. Uma usina produz. Ou seja, quem consome carbono, entre aspas, né? Vende isso para um distribuidor. É isso. Não só usinas, né? Às vezes florestas. As coisas... Quem tem ali... Cato e tacabono. Cato e tacabono. Cato e tacabono. Então, estaria aí ajudando a reduzir as emissões. Então, o incentivo é realmente por esse lado. Ah, que legal. E você tem ideia do tamanho desse contrato? Ou desse título? Eu não lembro. É, hoje o pessoal, assim, ainda não tem... O mercado de crédito de carbono no exterior, eles são muito líquidos, são um mercado relativamente bem grande, bem desenvolvido já, né? A gente como está entrando agora, ainda não tem essa robustez toda, mas devagarzinho eu acho que as coisas vão se acertar e eu acredito que realmente vai ser, porque é onde o mercado está caminhando, né, Guto? As empresas cada vez mais de olho nesse tema de ESG, a gente viu uma expansão muito grande de Tesla, por exemplo, o ano passado, preço da ação subindo muito rápido, o pessoal sem entender o que estava acontecendo, né? Produz pouquíssimo carro e mesmo assim o preço lá nas alturas passou a maior parte das montadoras aí em valor de mercado. Então, acho que é um pouco do mercado como um todo, com a população dando um pouquinho mais atenção nessa... nesse sentido aí, nesse... É um nicho... é um nicho que... de conscientização, né? Que nem você diz, né? A Tesla não dá lucro, mas é a ação que mais vale, é a montadora que mais vale. Agora começou a dar lucro, mas muitos anos sem dar lucro. E por quê? Exatamente pela visibilidade, ou melhor, pela visão de que lá na frente ele vai ser o novo modelo, né? O modelo novo, né? Hoje saiu que a General Motors, a partir de 2035, só vai produzir carro carbono zero. Quer dizer, não na montagem, acredito eu, mas sim na emissão carbono zero. Então, serão talvez híbridos a etanol, talvez somente elétricos, né? Porque a grande questão que eu vejo aqui pra nós, né? Que onde entra o etanol, onde entra esses títulos de carbono, essas nossas... É que nós temos no Brasil a condição de produzir energia elétrica sem emissão de carbono. Seja por hidrelétrica, seja por sol, seja por vento, seja pelas usinas, né? Nesse sistema que existe por aí, e algum outro, até mesmo, eu já via de madeira também, né? O eucalipto faz, produz, parece uma ração de cavalo, que é aquela assim, né? Faz um pellet de madeira e produz energia elétrica através disso. Então, o Brasil tem, né? Eu fico olhando lá pra fora, agora com a chegada do Biden lá nos Estados Unidos, mudando, né? O viés, voltando o viés dos Estados Unidos, voltando ao Clube de Paris, né? Todo o Tratado de Paris, enfim. A gente olha pro hemisfério norte, não vou falar dos Estados Unidos, só dos Estados Unidos. A gente olha pro hemisfério norte, substituir o carro, a gasolina, por um carro elétrico, né? Qual a origem dessa energia elétrica deles, né? Carvão, petróleo, né? Como que você enxerga isso também, né? De maneira geral, eu acho que a notícia em si, Vuto, pro produtor é muito boa, né? Essa movimentação de cadeias. O produtor brasileiro, que é o produtor de grãos, ele, como você já comentou, produz duas safras aí, por exemplo, que vai ser um produtor que as usinas cada vez mais vão estar no pé deles, né? Então, a usina hoje, ela não só, como você já comentou, produz etanol de cano, mas tem as que produzem de milho também. Então, esse produtor, ele tem um mercado consumidor do produto dele cada vez mais sólido, né? Então, ele vai conseguir vender pra ração animal, vai conseguir vender pra produção de combustível. Então, ele vai aumentando a gama dele e cada vez mais ele vai se especializando, né? Ele vai melhorando, ele vai perdendo aquelas grandes volatilidades que a gente tinha no mercado, que caiu o preço, o pessoal não sabia o que fazia, deixava tudo armazenado a qualquer jeito. Então, essa história, eu acho que, em longo prazo, tende a acabar. E aí, quanto à volta aí, em tese, né? A volta dos que não foram, né? Dos americanos ao mercado. Eu acho que o Brasil pode sofrer, sim, um pouquinho. Mas, realmente, eles têm produções relativamente muito grandes, por exemplo, de milho. E aí, até na soja, não são os maiores, né? O Brasil é o maior, mas eles estão ali quase no par com a gente. E a gente perde um pouquinho daquilo que a gente tinha ganhado com a China, né? Porque a China, com essa briga do Trump nessa guerra fria, que chama Trade War aí, que eles inventaram, os dois tentando ali um bicar o outro. E quem se deu muito bem na história foi o Brasil, né? Essa é uma história que já é fatídica. A gente viu aí os preços subindo bastante, os produtores ficando muito bem remunerados, coisa que não acontecia há alguns anos atrás. Dois anos e meio, né? Pelo menos dois anos e meio, muito bons, né, Augusto? E se o Brasil se beneficiou muito nesse vácuo que os Estados Unidos deixou. Agora, com os Estados Unidos tentando voltar as conversas ali com a China, eu acho que a gente pode perder um pouquinho desse prestígio, o mercado pode ficar um pouquinho mais competitivo para a gente, mas também, meu, sem fazer muito alarde, sem fazer desgraça aí para o produtor brasileiro, porque também a gente ainda é o grande fornecedor deles, ainda tem muito poder de barganha com o pessoal de lá, né? Pois é, mas até estava vendo, não até estava vendo se eu achava aqui, mas é tanta notícia que chega que até me perdi. Para eu procurar aqui, vou ficar um tempão procurando. Que a secretária americana, né, disse que vai endurecer com a China. Eles vão rever o acordo que o Trump fez, mas de uma maneira dura. E os caras estão vendo tudo que tem de soja lá nos Estados Unidos para os chineses, porque elas estão falando em racionalizar o estoque de soja nos Estados Unidos. Isso desde que o Biden ficou favorito e confirmou a eleição, os chineses entraram comprando soja lá, assim, alopradamente, principalmente porque aqui não tem mais soja, né? Mas teve mais um fator que entra nessa área de energia também, a soja também, porque faz o biodiesel. Mas o milho, a China era um exportador de milho há três anos atrás, né? Eram volumes baixos, mas ela exportava. É o segundo maior produtor de milho do mundo. Abaixo dos americanos, mas produz muito milho. E aí estão falando em comprar em 2021 de 18 a 20 milhões de toneladas de milho só dos Estados Unidos. Será que isso aí, mesmo eles ficando mais amigos, entre aspas, dos americanos, será que não sobra aí uma deixa para nós, né? Alguns compradores, tipo o Japão, que compra dos Estados Unidos, voltar a comprar no Brasil, que nem ele fez em 2019, né? Em 2019 foi um grande comprador aqui de milho, em relação ao que ele compra, né? O ano passado eu acho que foi um pouco menor. Mas será que isso aí não ajuda, né? Os estoques estão tão curtos, né? Tem essa briga toda. E a China voltando a colocar aí o seu plantel de suínos a comer de novo. E olha que esse tal de suíno come, né? É o milho de patas, né? Ele come um monte. Será que isso não vai dar um equilíbrio nessa diferença? Ou será que vai sofrer um pouco com a soja também? Eu acho que o que a gente extrai dessa história é o seguinte, né, Guto? As falas, por exemplo, da secretária, faz toda parte do cenário, ali de um teatrinho que eles fazem. Isso já é bastante sabido, mas no geral o cenário traz para uma relação melhor, né? Não uma relação tão complicada como era a do Trump. Então, é claro que você não vai vender de graça, assim, né? Eu voltei e vou desfazer tudo o que você fez aqui agora e dar uma volta ali, 180, no volante. Mas eu acho que a relação tende a se melhorar. Se vai complicar para o Brasil, eu acredito que não justamente pelo ponto que você tocou, né? Na verdade, você levantou o primeiro ponto que é muito importante a gente comentar, que é a questão dos estoques, né? Então, a gente não tem o estoque de passagem, não tem milho sobrando. Todos os números de departamentos de agricultura mostram os menores estoques dos últimos cinco anos para todos os grãos, não só para a soja, mas para o milho também, para o trigo também. Então, o nível de estoque é muito baixo. Então, que já é um fator que, em tese, ajudaria no suporte a despesas e sustentação de preços para cima. E a gente tem também, não esquecendo, é um fator causador dessa grande alta das commodities, né, Guto? Que é o dólar. A gente tem uma movimentação do dólar recente agora com a crise, que ele deu uma alta muito forte, né? Comparado aos emergentes, ele virou novamente um fator de proteção contra risco. Então, as moedas emergentes perderam muita força e o Brasil, nessa onda, acaba que, por exemplo, o produtor brasileiro fica com um produto muito barato lá fora. Então, assim, você está vendendo milho internamente hoje a 80? Sim, 80 reais por saco, vamos colocar ali. Mas se você converte isso aí em dólar para o consumidor, para quem está importando, é muito barato, né? Então, isso fez com que praticamente todas as commodities, por exemplo, no Brasil, esse é o grande causador do ciclo de alta das commodities, é principalmente a moeda, né? Que a gente chama ali, a gente olha ali o DXI, que é uma brincadeirinha aí do dólar comparado às outras moedas. Mas é basicamente isso, né? Então, a gente viu o boi a 300, que é recorde, eu nunca vi, ninguém nunca viu, a gente viu o milho aí chegar a bater 90, quase 100 reais, também ninguém nunca tinha visto, só já 180, quase 200 também, inédito. Então, uma gama de fatores inéditos que, para mim, é o que, por exemplo, vai realmente decidir o rumo do jogo, né? Ah, pode ser que a briga lá continue, ou pode ser que a situação lá seja mais amigável, o Brasil fique um pouquinho de escanteio, mas, no final das contas, a gente ainda é muito barato. O nosso produto ainda tem muito, além de quantidade, a gente tem um preço muito mais favorável que o mercado inteiro, principalmente pela questão moeda. Então, talvez, o cenário pode ficar um pouquinho mais fraco para a gente em questão de preço, mas eu também não acredito em uma derrocada aí. É, eu também acredito que não tem espaço para isso. A gente não vê o dólar cedendo, né? Acho que o dólar ceder vai ser difícil. Tem outros problemas internos aqui. Exato. Na virada do ano, o pessoal já falava, não, ano que vem vai ser um dólar de 5, 4,80, 4,90. Pode esperar que o nível vai ficar abaixo de 5. Cada semana, uma revisão para cima disso aí, né? Estou todo mundo quebrando a cara, vendo que o negócio não volta. E além de não voltar, ele está ali, né? Ele está com o dólar. Eu falo, né? Eu falo, Augusto, com todo o respeito ao economista, eu iniciei a economia, não terminei, depois fiz a administração, mas, enfim, o dólar foi feito, né? É o pega-ratão do economista, né? Veio aí, lá em setembro, outubro, veio um monte de economista falando, não, é 4,80, é 4,70, é 4,50, dezembro está lá, opa, 5,40, assim, hoje, petaxi, hoje, se eu não me engano, foi 5,47, se eu não tenho nada, foi por aí, né? Então, outra história, a gente pode estar falando aqui que nunca mais vai cair de 5, né? Daqui duas semanas, daqui três meses, está lá, 3,80. Parodiando o nosso grande atacante da seleção brasileira, o dólar está ongo, essa é a verdade, não é tal. É isso aí, é bem por aí. Mas, enfim, né? Esse é um fator que ajuda muito a gente exportar, ajuda em todo o complexo, tanto que a gente exporta um monte de etanol, eu estava vendo os dados de exportação de etanol, né? Estão também bastante altos, isso porque o governo permitiu que os americanos trouxessem etanol para o Brasil sem taxa nenhuma, né? Isso aí eu acho que também é um chute aí na gente, é que não faz sentido porque não existiu nada em troca, né? A pior balança comercial que existiu para o Brasil com os Estados Unidos foi em 2020, né? Os caras trouxeram milhões de coisas para cá e não levaram a mesma quantidade. Então, pela primeira vez, essa balança foi invertida, ou se não pela primeira vez, mas ela é recorde na inversão da gente comprar mais do que vender para os americanos, né? Então, talvez o Biden também olhe para nós e fale, olha, protege um pouco a Amazônia e vamos negociar melhor. Mas eu vi que na Argentina, o governo atual da Argentina está querendo simplesmente terminar com os projetos de biocombustível, porque ele acha que está faltando comida lá porque o problema é o biocombustível. A gente sabe que não é isso. Nós que estamos de fora aqui, é muito mais fácil falar dos outros do que falar da gente. Então, fica muito mais fácil. Mas a gente está olhando aqui que eu acho que o problema não é esse. Eu acho que isso é um problema... Eu acho que é um programa mundial irreversível, né? Com certeza não é o problema, né, Guto? A gente sabe que a produção de alimentos no geral, né? Vamos colocar aí todos os grãos cereais elas crescem a taxas que são realmente maiores do que a população. Então, a gente tem condição, sim, daquela velha máxima de alimentar o mundo. O mundo só não é alimentado por um todo, que também tem a velha máxima capitalista, etc., que é um outro problema. Mas, no geral, pensar dessa maneira aí, os números comprovam que não existe essa competição. É claro, né? Que, em tese, se tem demanda por um, ele sempre vai guiar o preço ali. Ora, o produtor vai optar por vender aqui. É claro, né? Se quer sempre lucrar mais, vai tentar ir para quem pagar mais. Mas, no geral, a gente sabe que um não está tomando o lugar do outro. A gente não vai ficar sem comer para... Para produzir energia, né? Exatamente. Mas, sabe, eu acho que é um ponto importante porque o que eu vejo, se não tivesse isso, se não existisse o biodiesel e o etanol, seja pela cana, pelo milho, né? E o biodiesel, seja pela... da mamona até o óleo de soja, de palma, enfim, todos os óleos que são viáveis, né? Para queimar no motor diesel. Eu acho que não ajudaria a alavancar na velocidade que foi alavancado todo esse desenvolvimento, porque você não só necessita de uma demanda maior, como você, eles acabam de falar, o preço, né? Ninguém trabalha de graça, né? Porque a ideia da Argentina é o seguinte, aqui, ó, não vai poder exportar, né? Foi o que eles fizeram, não vai poder exportar milho. Não, não, agora pode exportar, mas vai ter um limite de exportação. Na verdade, é o sistema produtivo que foi... os caras explodiram. Exato, a gente tem, a gente analisando, assim, é um tema que teve muito em pauta, principalmente na virada do ano, que é a questão da queimada da Amazônia, dos pecuaristas, e todo mundo metendo aquilo ali em foco, né? Acho que a gente tem que analisar realmente os dois lados, né, Guto? Não só também, eu não sou o maior especialista nessa história toda aí, mas, assim, a visão que eu tenho particularmente é que, por exemplo, nos últimos 20, 30 anos, a evolução na criação de gado é notória, é visível, você tem uma atividade que é muito mais produtiva, você tem cada vez mais animais num espaço menor, você não precisa sair aí fazendo queimada, etc., que é essa visão que ficou muito para a população em geral, não tem necessidade tanto disso mais, não é mais um padrão essas fazendas aí que elas acabam ficando muito improdutivas também no final, então a atividade não é intensiva, o pessoal tem cada vez mais se concentrado em fazer aquilo ali ganhar quantidade num espaço muito curto, então eu acho que realmente é um para onde a gente vai caminhar, é claro que a gente pode ter tido aí momentos que antes o pessoal não pensava assim, mas eu acho que hoje no cenário as cadeias vão ficando mais produtivas, como você mesmo comentou, ajuda o pessoal, sem dúvida também a gente viu ganho de produtividade no milho, na soja, o pessoal que antes começaram a plantar milho no Brasil, hoje com certeza está colhendo o dobro, até o tribo, é o que eu comento, quando eu plantava a soja em 1988, início de 90, a gente produzia aí 26, 28, 30 sacos por hectare, hoje isso é o custo, deve ser o custo mínimo que o cara produz 60, 70, 50 sacos por hectare, depende da região, até 75 sacos por hectare, é um crescimento que aconteceu em cima de tecnologia, desenvolvimento, aconteceu no boi, que nem você comentou, na soja, no milho, enfim, a genética, é tudo, e isso só acontece porque você tem que investir dinheiro e tem que dar lucro, essa é a grande ideia, agora você precisa ter a demanda, que eleva o preço, aí todo mundo começa a produzir, aí você tem a abundância e o preço fica barato, mais a gente volta a consumir, ou outras pessoas que não conseguem, e assim vai, esse é o ciclo que acaba puxando toda a economia do negócio, e acho que lá na Argentina eles não estão querendo fazer isso, estão querendo que ela produza de outra maneira, melhor para nós, melhor para nós, exatamente, melhor para nós, por quê? Porque eles são o terceiro concorrente das Américas, Estados Unidos, Brasil e Argentina, são os três maiores... do mundo geral, do mundo geral, do mundo geral, do mundo geral, exportação sim, eles não produzem tanto assim, mas eles exportam muito, mas eles produzem 50 milhões de toneladas de soja e exportam quase tudo, porque eles são os grandes exportadores de farelo, eles esmagam, a indústria esmaga. Eles esmagam, nisso eles são mais inteligentes que nós, eles transformam para exportar, mas, enfim, tudo é válido, e do milho também, eles vão produzir agora, estão falando em 47 milhões de toneladas, porque está quebrando a produção lá, o primeiro milho sofreu falta de chuva, o nosso aqui também, de 25 milhões para o verão, já estão falando em 22,900, não sei se você já escutou esse número também ou não, mas é o que eu vi, é uma quebra inicial agora, com a possibilidade dessa chuvarada que está acontecendo agora atrasar as colheitas ainda. É isso. Se não quebrou, atrasou bastante, né, Guta? Essa é a história. O pessoal ficou ali praticamente um mês inteiro, ali do meio de setembro até meados de outubro, sentado em cima do implemento esperando chover, na hora que chovesse, já ia fazer o plantio rapidinho, e isso demorou a acontecer, então com certeza vai ter um atraso aí de janela, pode prejudicar a próxima, então tem uma... Tem umas grandes incertezas pela frente, né? Exato, que é o que leva a gente a ver esse estoque tão baixo também, de maneira geral. A gente já comenta bastante. O que me parece é que a pandemia fez as pessoas comerem mais, ou fez os governos estocarem mais, e no fim acabaram oferecendo mais comida. O que você acha que aconteceu? Porque a pandemia ou foi, coincidiu com a pandemia, ou realmente a pandemia consumiu mais? Digo por mim, digo por mim, então, eu que sou um palito, foram 8 quilos na conta, então... Eu não vou falar, o meu... A gente pode parar por aqui, né? Ah, eu acho que exatamente, né? Você está confinado, né? E você acaba sentado na frente de um computador ou de uma televisão, ou seja, lá no que for, você está ali comendo, né? A cozinha está do lado, né? Quando você vai trabalhar, a cozinha não está perto, né? Você tem que pedir, não pedir, você já vai ver quanto custa, larga a mão, ali não, né? Infelizmente, o ponto ruim da história toda, né? Que eu acredito realmente que sim, o volume de consumo doméstico tem aumentado bastante, mas aí a gente tem um ponto que é realmente triste da história toda, é que a disparidade aumentou muito, né? Vale a música do... O rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre, então, no mesmo jeito que a gente teve muita gente aumentando o consumo em escala, a gente teve também muita gente passando essa cidade, essa história toda, ponto triste, mas no geral, na soma do pacote, eu realmente acredito que foi um aumento. A pandemia realmente trouxe essa... esse consumo maior, ajudando a enxugar esses estoques que estavam aí. Acumulou também com problemas climáticos que a gente não estava tendo, né? 2019 foi um ano... 18 para 19 foi um ano fantástico de clima, 19 para 20 não foi tão fantástico, porque eu digo que o ano de... a lavoura de verão de 2018 para 2019 e a de inverno de 2019, ou a segunda safra, seja de milho, de feijão, etc, foi assim, um ponto fora da curva. Deu tudo certo, plantio cedo, 2018 todo mundo plantou cedo, a safrinha foi plantada em 2019 super cedo, o clima foi redondinho. Para mim, é uma referência, 2019, um ponto fora da curva esses anos todos que eu acompanho. 2020 não foi igual, mas foi muito bom, dentro da América foi muito bom. Agora a gente já começou a ter algum problema e tivemos um consumo muito forte e agora a gente está tendo problema. Tivemos outubro e novembro seco, muito quente, agora uma chuvarada medonha, a gente não sabe se fevereiro vai ser... O doce piorou, né? Não sabe se o doce piorou. Eu até comentava com você no chat antes, todo mundo falava que os grãos, como é assim em geral, iam subir porque não estava chovendo e agora choveu demais, passou do ponto, agora vai subir porque choveu demais, né? Eu recebi umas fotos aqui do pessoal do Paraná e do Mato Grosso de lavoura de sódio com os canivetinhos tudo no chão. Canivetinho, para quem não sabe, é a vagem antes de começar a encher ou no início do enchimento do grão, ela joga porque ela fica sufocada, a raiz dela fica sufocada de água. Então, ela tem esse problema. E o segundo problema é que teve a seca e ela não desenvolveu demais, as primeiras sojas não desenvolveram demais. O grande fato, né, Guto, para tentar explicar um pouquinho para o ouvinte que não é especialista no assunto, que está um pouco de gato no navio, é que não basta chover, entregar, bater a meta, você tem que ter constância na história, tem que ir ali devagarzinho porque senão se for uma bancada só, como dizem, a gente diz aqui no mercado financeiro, se bater a meta com uma boleta só, não adianta, você tem que ter... Não vai resolver. Exato. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Então, e nesse ano no Brasil foi realmente justamente o contrário, né? Choveu pouco quando devia estar começando a chover e aí agora que também já não... Que ajuda realmente, claro, mas choveu demais, né? E aí você causa essa falta de regularidade, causa um problema pra gente. Só formando o pacote que a gente estava, a gente tem um estoque baixo por conta dessa questão de oferta e aí uma demanda interna talvez um pouco maior por causa do consumo e uma demanda externa maior por causa do dólar. Então, assim, são fatores que eles estão forçando, forçando realmente o mercado pra cima, né, então, essa... É, e tem um outro fator, né? Que tá muito quente, chovendo muito, você entra os fungos, né? Então, as plantas têm problema de fungo. A mela, né? Quando eu... Antigamente falava, o cara melou, né? Melou porque ganhou um monte de dinheiro, né? Aí você olhava aquela soja linda, maravilhosa, o tempo chovendo, quente, e coisa que... Puta, melou. Ah, melou? Então o cara vai ficar rico. Não, não, não. Deu mela, que é um fungo branco que dá por baixo e ela não produz. É linda a soja e não produz. Pô, que... Tudo tem que ter dois lados. É isso. É dois lados. Mas, enfim, a gente tem esse mercado aí pra cima e é exatamente isso, né? As chuvas, elas têm que ser divididas. É normal. Outra coisa que ninguém sabe, né? O milho precisa de muita água, mas se chover muito quando ele tá penduando, lava o pólen, ele não poliniza e a espiga não... Não dá grão. Tem isso também. Mas isso tudo, voltando no nosso mercado de energia, vamos dizer assim, porque uma é a energia que a gente come pra ter energia no corpo, né? Já foram oito quilos aí a mais, dá pra queimar bastante, né? Tá com uma margem boa, vamos dizer assim. Ah, tá. Tá onde nunca esteve, né? Realmente tá. Tá que nem os preços, né? Tá onde nunca chegou. E a gente tem, então, esse mercado de energia fantástico, né? Energia através do milho, através da soja ou dos óleos em gerais, né? Do etanol, o etanol acho fantástico. Tem essa nova situação, né? Eu já fico mais animado, porque você disse que é a volta dos que não foram, né? Dos americanos. pode ser que a gente consiga talvez nos realinhar com os Estados Unidos aí em termos de produção de energia ou de alguma troca mais favorável pra nós ou até abrindo um mercado novo e principalmente esse mercado de carbono, né? Eu acho que esse mercado de carbono aí é fantástico. Eu acho que a gente tem que entender melhor, difundir ou receber alguma coisa sobre esse mercado. Eu dei uma lida por cima, mas ainda não me aprofundei nele. Agora, se vai cair pra que a gente possa, como investidor, entrar nele comprando e aproveitar altas, né? Eu acho que vai ser bem legal. Acho que é um mercado aí que vai ajudar muito. E criar um equilíbrio, né? Criar um equilíbrio aí nesse mercado. Uma preocupação que eu tenho, assim, que eu sempre comento quando tem essa possibilidade é que a China vem investindo na África há bastante tempo e aí eu tenho um cliente meu que até mandou um recado pra mim. Falei, olha, eu morei na África em 2001 ou passou um período na África em 2001 e eu não lembro o país que era, mas não sei se era o Congo, ele falou assim, já tinha chinês lá. Já tinha bastante chinês. então voltando aqui a... Hoje nós temos uma situação extremamente confortável, espero que o país consiga aproveitar financeiramente isso, né? A gente já teve um movimento desse alguns anos atrás que não foi muito bem aproveitado e nesse momento a gente está iniciando, eu acho, um ciclo novo, né? E esse ciclo que vem pela frente aí pode durar pelo menos no mínimo uns dois anos, né? Augusto, eu acho eu que no mínimo dois anos a gente vai ter isso aí pela frente. Mas, pensando a longo prazo como o chinês pensa, eles estão investindo na África há muito tempo. Na verdade, tem chinês no mundo inteiro aprendendo tudo que o mundo tem porque os caras, né? Juro do jeito que está, está todo mundo colocando dinheiro em algum lugar, né? A gente não sabe, mas está todo mundo tentando achar um... Alguma coisa... Juros negativos no mundo, né? Os caras estão correndo atrás de tudo. mas, eu enxergo que eles estão investindo na África de uma maneira ou de outra para produzir alimento também que é muito mais perto deles, né? E é mais uma fonte de fornecimento. Eu acho que a gente tinha que tomar cuidado com isso, não tinha? Você acha que a África não é assim um potencial tão favorável? Eu sei que tem muito problema político as estruturas mas quando entra alguém começa a produzir e começa a acomodar uma situação no olhar de economista assim, puxar mais para a tua formação economista você acha viável? Viável não você acha que a China vai conseguir implementar alguma coisa assim? Ou... Qual está a dúvida? Então, se eu soubesse confesso para você que eu já estaria lá mas, assim pontos espaço tem, né? Outro ponto não tem um regime de chuva pelo que eu me lembre então, você pode ter espaço mas não pode ter o volume hídrico que precisa de suporte pode irrigar sim, realmente mas aí tem que ver como é que vai fazer o pessoal vai desenvolver essa desanilização de água então e tem a questão política como você comentou realmente é muito ponto para resolver mas pode ser que sim pode ser que realmente aconteça embora quando o lugar já é meio marcado assim pela questão realmente política é difícil, né? A gente vê aí guerras que não se acabam o pessoal ali na frente médio ali realmente sempre em conflito então pode acontecer mas não num curto espaço de tempo pode ser num médio longo é que o chinês pensa de 50 a 100 anos para frente a gente pensa o brasileiro pensa é isso a tarde, né? realmente eu lembro que teve um deixa eu ver se eu vejo aqui eu não lembro mais se era Moçambique que eles vieram convidar brasileiro para ir para lá o agricultor brasileiro eles davam a terra incomodado a N prazo para ir lá produzir e eu lembro que uns conhecidos meus foram lá visitar e tal e acharam a terra muito boa padrão de terra muito bom lugar que produzir e tal mas eles ficaram com medo da instabilidade política mesmo da região que seria um grande problema eu acho que esse é um problema de médio e longo prazo mas que se o chinês se dedicar esse cara consegue de tudo essa é a grande mudança disso tudo é isso que eu vejo mas nós estamos aí acho que tem que aproveitar realmente esse momento momento espetacular que o Brasil está vivendo e ver uma aproveitar isso novamente de uma maneira mais útil do que foi aproveitado da última vez e ver como é que fica e segunda-feira depois da manhã a gente vai ter uma greve de caminhoneiros você acredita nessa greve? o pessoal diz que ela tem pouca força no Brasil confusão a turma gosta fazer a oega com a gente mesmo mas eu acho que dessa vez vem com pouca força o país está muito castigado em questão de covid etc a polaridade política cada vez ficando mais forte então eu acho que a população no geral sentindo muito essa questão o peso do governo em cima então eu acho que realmente pelo menos da população em vez de zero apoio não te entender é exato então eu acho muito difícil uma coisa que eu estava comentando agora há pouco você vai começar a colher a gente está comentando o clima da colheita está no momento o Mato Grosso está preocupado porque vai ter uma concentração de colheita muito grande num período muito curto uma área muito grande a ser colhido num período muito curto aí você fala assim estou com greve de caminhoneiros o caminhão não vai para lado nenhum depois de você passar seis meses correndo risco fazendo e acontecendo vai ter uma greve eu acho que já perde o apoio da área produtiva o país todo arrebentado e o cara vai fazer greve agora é meio complicado eu também acho que eu falei eles me perguntaram para mim o que você acha eu falei olha só vendo lógico que é ruim porque qualquer coisa que você cria pode acontecer um fato inusitado e transformar aquilo num negócio extremamente gigante foi lá e sei lá foi lá um policial e as coisas estão vendo muita proporção essa é a verdade as coisas estão muito rápido o que eu vejo é isso pode acontecer tanto para um lado quanto para o outro alguma fagulha que transforme isso porque está todo mundo com o levador da pele todo mundo trancado dentro de casa o cara quer trabalhar não pode o governo não deixa não vem a tal da vacina não vem isso não vem aquilo e de repente uma coisa dessa pode virar um barril de pau o meu medo é que esse fato crie alguma coisa que transforme isso realmente no movimento seja ele que desencadeia coisas maiores esse é meu único medo o resto espero que o governo consiga daqui até segunda-feira acabar com isso driblar alguém aí né é a gente vai fazer alguma coisa fazer alguma coisa não está conseguindo driblar muita gente mas talvez essa aí naturalmente é que essa tem um certo apoio para não ocorrer né pode ser que essa ele consiga mas eu não sei não vamos ver espero que não seja o problema mas daqui tirando aqui um sumário do que a gente falou aqui né energia grande negócio esses títulos de carbono fantástico né vamos ver se se embala no Brasil eu lembro que teve alguma coisa no passado você lembra disso não que teve uma talvez eu não seja dessa época teve uma tentativa também aí de uns títulos de carbono mas não foi agora parece que realmente o formato vai funcionar vai pegar vai ser legal a gente tem uma pressão de preço nos produtos agrícolas trazendo aí um novo ciclo de alta para as comortes em geral a gente não comentou aqui de minério o petróleo querendo ou não por mais que a gente substitua o petróleo ainda movimenta muita outra coisa o navio ainda não conseguiu substituir o navio por um outro tipo avião querosene avião é complicado não dá para você sair pondo etanol pondo qualquer coisa no avião o avião cai e quando cai é difícil salvar então não dá para correr risco estão falando em hidrogênio mas acho que isso vai longe ainda e fora os próprios químicos todos plásticos e outras coisas mais o petróleo ele vai ficar com a gente ainda há muito tempo e vai longe ainda mas essa mudança ainda é uma referência muito grande para o mercado também o próprio o próprio insumo para a agricultura em geral que é o adubo nitrogênio entre outros que vem do petróleo não tem como não existe uma correlação do petróleo com o café porque exatamente pega o custo de produção então essas coisas acontecem a gente tem que pensar bem nisso mas Augusto já estamos quase com 50 minutos batendo papo já falamos um monte de coisa um papo descontraído não consertamos o mundo mas falamos muito defeito que ele tem e muita coisa que ele tem também e vejo contigo como é que você o que mais você gostaria de colocar falar encerrar está na tua mão fica à vontade para a gente levar o sinalmente esse programa vamos que vamos obrigado mais uma vez pelo convite comecinho de 2021 trazendo aí muita coisa talvez não eu vou consolidando muito do que a gente já viveu acho que tem um pouco do que você falou que esse ciclo ainda deve ser um ciclo grande então a gente ainda tem bastante espaço para surfar saber sempre jogar o jogo a seu favor não só é igual a história do jogo de futebol tem que ganhar dentro de casa mas normalmente o jogo fora que é o que decide as coisas então quando a situação está complicada a gente já fez a nossa parte agora realmente colher as coisas que podem ser boas daqui para frente e meu acredito que realmente o mercado tem ganhado mais notoriedade o mercado de commodities e agrícolas de maneira geral tem ganhado muita notoriedade não só da turma que é produtor que é pecuarista vem buscar o mercado para fazer o head dele para fazer as proteções dele mas também da população em geral como você comentou todo mundo aí meio que preso em casa vendo que é um assunto que caiu na boca do povo vendo a comida ficar mais caro o combustível ficar mais caro então tem atraído realmente mais gente para o nosso mercado e realmente a gente acho que mais do que nunca a gente tem uma boa oportunidade de fazer não só a população o produtor melhorar a negociação em si como trazer essa turma e fazer esse mercado realmente ficar grande robusto como é o desejo da maioria dos mercados dos contratos grandes então acho que realmente falamos bastante coisa e acho que o cenário para começar o ano é basicamente esse agora a gente tem que ir ali analisando ponto a ponto com muito carinho vendo ali no detalhe se alguma coisa mudou se não mudou mas a gente segue com essa cena para o longo do ano que eu acho que realmente é um cenário bem traçado deve ter deve ter muita volatilidade mais uma vez essa vacina como você já comentou não sai ou sai não tem segunda dose e agora mas tem mutação de de vírus mas eu realmente acho que vai as coisas vão se acomodando e a gente vai começar tem pelo menos um curtinho prazo para a gente falar uma coisa bacana saber aproveitar esse momento também é muito importante legal eu acho que eu concordo com você que o Brasil merece ter um mercado de commodities pungente forte sabe que impacte no mundo a gente fica aqui olhando a soja olhando o café Nova York a Chicago o milho referência também nossa nós somos o maior produtor de soja né os Estados Unidos perto mas a gente conseguiu ultrapassar os americanos a exportação de 80 milhões de toneladas de soja no ano passado nós merecemos ter um mercado firme aqui muito grande e realmente chamou a atenção de todo mundo né o fato de ficar em casa também trouxe essa visão né do cara tá comendo ver ficar mais caro tá vendo produção tá vendo notícia e vem aqui operar o nosso mercado de commodities eu você sabe sou um fã desse mercado desde 1980 alguma coisa e mas enfim eu gostaria muito de ver uma liquidez gigantesca soja milho café boi e tudo mais né então estamos aqui por isso que a gente faz esse trabalho né pra desmistificar porque tem N produtos que a gente pode aplicar na água pecuária na água indústria enfim em tudo né um dos mais legais que a gente vive todo dia eu e você é o mercado da B3 né onde tem os commodities ali as opções os contratos e tudo e cada dia espero que entre mais produtos como esse do carbono que tá entrando e que tragam mais pessoas pra gente ver isso Augusto muito obrigado cara por ter atendido pela segunda vez aí vou te chamar mais vezes hein não vai ficar só nessa não agora a gente fez um panorama do início do ano daqui a pouco a gente faz um hein ó lembra lá em janeiro então agora agora mudou tá ok e eu agradeço muito vamos ficando por aqui tá certo e esse foi mais um de grão em grão que passa todo sábado às nove da manhã no canal da Liberta Investimentos no YouTube qualquer informação tá aqui ó tá passando aí a descrição no link ali embaixo clica lá tá e conversa com os nossos assessores e tire suas dúvidas e venha para este mercado maravilhoso que é o mercado agro um grande abraço e até o próximo sábado tchau 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 Luto um abraço tchau tchau